Oi, eu sou a Angelina Bazzini, presidente da Sociedade de Rosas de Ouro. O Carnaval do Espírito 20 tem os modernos. A gente vai falar de tecnologia sim. A gente está colocando a tecnologia na escola de samba, para nos auxiliar, para desmistificar essa questão da tecnologia. E eu tenho certeza que a Rosa de Ouro vai ser pioneira. Claro que tem algumas questões assim, que realidade aumentada é uma magia. Você consegue se transportar numa realidade aumentada. Então tem tudo a ver com o Carnaval, que é magia. E também a tecnologia pode nos auxiliar no desenvolvimento dos carros alegóricos. Tendo uma planta precisa, digital, você pode ver todos esses defeitos. No samba, até em 360 graus, 360 graus. Isso é um conselho digital. Tchau. 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 Tchau.